A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores! Fãs em todo o mundo! Boas-vindas à turnê Retorno das Estrelas! Preparem-se para arrasar com Capela e Crystal Power! Fala aí, onde é que ela tá? Oi, quem é você? Pois é, né? Quem sou eu? Eu não faço a menor ideia! Ah, que ótimo! Então somos dois! Solta ele! Eu disse, solta ele! Oi! Mas olha só, temos um vencedor! Quem é você? Você acredita que eu já ouvi isso hoje? Peraí, e a sua voz também? Eu conheço você! Álvaro! Você tá vivo! Caraca, por onde você tava todos esses anos? O que tá acontecendo? Você não lembra de mim? Você perdeu a memória de novo! Agora! O momento que todos estavam esperando! Hora de iluminar o palco! Capela e Crystal Power! Eu sei, eu sei! Já tô indo pro palco, gente! Preciso de ir! Fica quietinho e não se mete em encrenca, tá? Explico tudo mais tarde! Não acredito que você! Procurando o alvo! Alvo encontrado! Fiquem a postos pra entrar! Capela! Capela! O que tá acontecendo? Brittany! Continua o show! Espera! Capela! Quem é você? Meu irmão! Também tô a fim de saber! Não esquece de fechar a trava de segurança, hein? Mantenha seus braços em perto! Dentro do carrinho! Enquanto estiver em movimento! Valeu pelas dicas! Vou lembrar delas na próxima vez! Não esquenta! Não vai ter próxima vez! NÃO VAI TER PRÓXIMA VEZ! Você tá bem? Tô de boa Eu podia ter acabado com aquele cara sozinho Mas fala aí, eu acho que ele tava atrás de você, não tava não? De mim? Se for isso mesmo, então eu acho que é isso que ele quer Álvaro, eu acho que essa pedra pode estar ligada à sua perda de memória e ao seu poder Álvaro, aguenta firme! Álvaro! Lindo, né? Um dia, vamos sair daqui e ir naquele brinquedo juntos Tô O que é isso? Ah, é só uma pedra idiota Se você não gostar, você pode jogar fora Obrigada, Álvaro Prometo que eu vou proteger ela com a minha vida E eu protejo você Álvaro! A gente vai ter que pular Não, a gente não vai O que você vai fazer? Eu falei que ia te proteger, não falei? Álvaro! Cai na briga, seu Ijota! Álvaro! O que? O que é isso? Isso! É Álvaro! Eu estava lá. O que você fez naquele estacionamento aquela noite foi inacreditável. Digamos que os Mambas estão muito interessados nos seus talentos. Serião? Ó, acho que você pegou o cara errado. Que tipo de maluco ia explodir uma roda gigante? Isso é... muito cruel. Não quer descobrir quem você é? Do que você é capaz? Bom, se mudar de ideia... Ah, inclusive, tem uma pessoa que eu queria apresentar pra você. E aí? Lembra de mim? Pronto pra descobrir quem você é de verdade? Pronto pra descobrir quem você é de verdade. 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 Pronto pra descobrir quem você é de verdade.